Por que é tão importante ter uma taxa básica de juros? Como é que você ia saber se você está pagando caro ou barato nos juros que você paga, se não fosse a taxa selic ali para te dar uma referência? Você só sabe se estão te remunerando bem, se estão te pagando bem pelo dinheiro que você está emprestando, olhando para a taxa selic. Então, por exemplo, hoje, com taxa selic a 11,75, se alguém me oferecer 10% ao ano, fala, meu amor, tipo o Jojo Todinho, entendeu? Eu quero dinheiro na minha conta. Olha essa cara aqui, você vai achar um cara de palhaça. Mas, Nath, tem gente que faz isso? Sim. Por exemplo, se você for num bancão hoje e te oferecer um CDB que pague 80% do CDI, de uma outra maneira, muito mais difícil, ele está dizendo, Olha, Joaquina, a taxa selic está 11,75, mas hoje eu vou te pagar 10%. Por quê? Porque eu quero.